Olá, amiguinhos! Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Estávamos conversando aqui ainda há pouco sobre os estágios de desenvolvimento e eu gostaria de dividir isso com todos vocês. Então, se a gente faz um gráfico de desenvolvimento por tempo, se a gente faz um gráfico de sucesso por tempo, a gente tem uma exponencial. Então, a primeira coisa que eu quero que você coloque na sua cabeça. Ao fazermos um gráfico de sucesso por tempo, ao fazermos um gráfico de desenvolvimento por tempo, a gente tem aqui uma exponencial. O primeiro estágio, o estágio 1, é sofrimento. Lembrem de você entrando no pré. Quem está assistindo a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula, lembra de você aqui, caraca, o que está acontecendo? Meu Deus do céu, eu vou morrer. É o primeiro estágio, é muito doloroso. Você não entende nada do que está acontecendo. Você está muito perdido. Primeiro dia de aula no VP, primeiro dia de aula na academia, primeiro dia de aula para lutas marciais, primeiro dia de aula no teatro, primeiro dia de aula para aprender a tocar violão. Você não sabe nem como pega o violão, você não sabe nem onde coloca a mão, você não sabe nada. Você está muito perdido. É um estágio de sofrimento. É nesse momento que o professor aparece e oferece para você o método. Então, vem alguém lá e oferece para você o método. Fala, irmão, faça assim. E agora que você tem o método, você vai sair do estágio de sofrimento para o estágio de transformação. O que eu quero dizer com isso? Agora você começa a entender o jogo. Na aula de teatro, a entender o jogo. Na aula de violão, a entender o jogo. Na aula de vôlei, a entender o jogo. Na aula de matemática, dentro do Vitor pré-vestibular. Agora que você está no estágio 2 de transformação, é muito legal porque o seu desenvolvimento já é maior. Mas você está sedento por mais. Agora, para você sair do estágio de transformação para o estágio de realização, você precisa entrar com inteligência emocional. Inteligência emocional. E por quê? Porque agora você já tem o método, mas você se sabota. Você já tem o método, mas você diz para você mesmo que você não é capaz. Você já tem o método, mas a ansiedade te trava. Você já tem o método, mas você dá ouvido para as pessoas que querem derrubar você. Você tem o método, mas passa o dia inteiro nas redes digitais. O que falta para você já não é método, é inteligência emocional. Autoconhecimento, autogestão, automotivação, empatia e habilidades sociais. É o que falta para você, inteligência emocional. Agora, nesse ganho de inteligência emocional, você vai sair do estágio transformação para o estágio realização. Claríssimo. Três estágios. Sofrimento, transformação, realização. para mudar de um estágio para o outro. Método, inteligência emocional. Método, inteligência emocional. Exatamente. Leti Pacheco, deixa eu pegar a sua fala. É desesperador isso. Tipo, é seu futuro em jogo e parece que é impossível. Troca essa frase. É o seu futuro em jogo. E parece que é possível. Olha como você está instrumentada. Leti, você concorda que você está instrumentada como você nunca esteve? Está tendo clareza como você nunca esteve? Agora, não parece que é seu futuro em jogo, não. É o seu futuro em jogo. É o seu futuro em jogo. O que quer ver? O primeiro estágio, o estágio de sofrimento, tem chance do cara desistir? Sim ou não? Gente, o primeiro estágio, o estágio de sofrimento, tem chance do cara desistir? Sim ou não? Caraca, muita chance. Muita chance. Did you get it? Muita chance. Aí ele se agarra no método. Pá, pegou o método. Beleza, transformação. Mas no transformação, ele ainda não tem o resultado que ele quer. Ele fala assim, caraca, eu já melhorei a nota, mas ainda não é o que eu quero. Caraca, eu já melhorei o movimento de corpo, mas ainda não é o que eu quero. Caraca, eu já movimei o movimento das mãos no violão, mas ainda não é o que eu quero. Ele precisa agora de inteligência emocional. Ele tem que parar de se sabotar. Ele tem que ir atrás daquilo que ele quer. Ele tem que estabelecer meta. Tem que identificar as tarefas. Tem que identificar o material que ele quer. Foi? Para aprofundar no método. Para aprofundar no método. Está claro? Meta, tarefa, material e método. Meta, tarefa, material e método. Meta, tarefa, material e método. Pegou? Did you get it? Isto posto, vamos para dentro, vamos para dentro. Na sequência de hoje, geografia. Ah, garoto. Valeu, Carozete. Valeu, vou trabalhar lá. Na sequência de hoje, geografia. Isso. Não, ainda não, ainda não. Venham para que possam entender o jogo. Os primeiros homo sapiens sapiens surgiram há 150 mil anos. E eram caçadores, coletores, nômades. Então, migravam de um lado para o outro. E eram caçadores, coletores, nômades. E nesse caminho para a manutenção da sobrevivência, caçavam e coletavam. O homo sapiens sapiens, ele deriva de um mesmo tronco, onde vão aparecer os cinco grandes grupos. Urango tango, gibão, chimpanzé. Esse é gorilas e o homo sapiens sapiens sapiens. No entanto, faz parte do gênero homo sapiens sapiens a seguinte sequência. Australopithecus, erectus, neandertales, homo sapiens sapiens. Então, um rápido início para você entender o jogo. Então, do mesmo braço vão surgir os cinco grandes grupos. Chimpanzé, gorila, gibão. Olha, eu esqueci. E o homo sapiens sapiens. Pegando exclusivamente a linha do homo sapiens sapiens, a gente encontra australopithecus, erectus, meandertales, homo sapiens sapiens sapiens. Claríssimo até aqui. Até a dez mil anos antes, em dez mil anos antes de Cristo, acontece a era do gelo. Dez mil anos antes de Cristo, acontece o período de glaciação. Então, esse homo sapiens vai sair da condição de nômade para a condição de sedentário. Agora que ocupa a condição de sedentário, haverá uma mudança de jogo, porque até aqui as mulheres davam as cartas, porque as mulheres eram responsáveis pela fecundação. A partir do momento que há o sedentarismo, os homens começam a observar que, para que haja fecundação, o macho também participa. De modo que aqui começa uma transição, em que os homens passam ao exercício do controle. No desenvolvimento das sociedades, das tribos sedentárias, vão nascer duas grandes civilizações. A civilização suméria e a civilização egípcia. E aqui tem um marco muito significativo em quatro mil anos antes de Cristo, porque é nesse momento que nasce a escrita. E por que o nascimento da escrita é tão relevante, a ponto de ser um marco do fim de uma era e do início de outra? Porque a partir do momento que nasce a escrita, a gente tem a possibilidade do registro do que está acontecendo. A gente amplia a possibilidade de comunicação temporal, porque agora haverá um registro no tempo do que foi escrito. E a comunicação espacial, porque a gente pode mandar o que a gente pensa para outros lugares. No desenvolvimento dessas duas civilizações, ali pelos idos de dois mil anos antes de Cristo, aparecem outras civilizações de grande relevância para a gente. A civilização hebraica, a civilização persa, a civilização grega, a civilização chinesa. Todas essas civilizações vão aparecer ali pelos idos de dois mil anos antes de Cristo. E coisa de mil, entre mil e quinhentos anos antes de Cristo, entre mil e quinhentos anos antes de Cristo, vão aparecer grandes referências desses grupos. Grandes referências entre esses grupos. Então, para os gregos aparece Sócrates, Platão, Aristóteles. Para os chineses aparece Confúncio. Para o povo hebraico aparece Davi, Salomão. Para o povo persa aparece Zoroastro. É exatamente nesse cenário que a gente vai observar o desenvolvimento de um outro império, que é o império macedônico. A Grécia já tinha conseguido ampliar os seus tentáculos e agora, sob a liderança de Alexandre, o Grande, a reflexão, o pensamento grego, a reflexão, o pensamento helenístico, vai se espalhar. Já fizemos esse acordo e vamos mantê-lo. Olha para cá. Europa, África, América, Ásia e Oceania. Europa, África, América, Ásia e Oceania. Claríssimo? Então, se estende pelo sul da Europa e norte da África para o Oriente, para a Ásia, o pensamento helenístico sob a liderança do Império Macedônico, sob a liderança de Alexandre, o Grande. Fiz uma linha do tempo na sua cachola? Então, vamos lá. De um braço surgem os cinco grandes grupos. Quando eu foco no sapiens, eu entendo que tem australoptecos, erectos, neandertales, sapiens, sapiens, sapiens. 150 mil anos, 10 mil anos antes de Cristo, era do gelo, fim do nomadismo, início da vida sedentária. Agora, menos coleta e caça, e mais plantio e cultivo e criação. Cultivo e criação. Aparecem as duas primeiras civilizações, egípcia e suméria. Aparecem as outras civilizações, grega, hebraica, chinesa, persa. No desenvolvimento, a civilização grega ganha força. Império Macedônico com Alexandre o Grande espalha a ideia, espalha a reflexão, espalha o pensamento grego. Roma a incende. Roma a incende. Quando Roma a incende, sobretudo na perspectiva de César, se desenvolve grandiosamente pela Europa, pelo norte da África e pelo Oriente Médio. Mantém sua força até o século V. No século V, o Império Romano, cai e aí a maior instituição do período, a instituição mais forte do período, a instituição que se sustenta sobre uma reflexão de um fulano chamado Jesus de Nazaré, assume o posto. Nesse momento, eu preciso dizer para você, todas as vezes que eu disser Jesus de Nazaré, eu faço referência ao Jesus histórico, ao fulano que nasceu entre 4 e 7 anos antes de Cristo, está claro? E fez mudanças muito profundas na forma de reflexão do mundo. Se eu mencionar Jesus Cristo ou Jesus o Cristo, eu trato da sua dimensão religiosa, eu trato da sua dimensão metafísica, eu trato da sua dimensão espiritual. Claríssimo, para não termos problemas. Então, Jesus de Nazaré é o Jesus histórico, representado pelos 4 textos atribuídos a Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando eu falo de Jesus o Cristo, eu falo do Jesus religioso, do Jesus metafísico, do Jesus espiritual. Belezura? Estabelecido isso, eu quero deixar claro uma coisa. Para tudo que está fazendo e foca no Vitão, porque é o momento mais importante da aula. Eu não posso, não quero, não devo e não vou. Eu não posso, não quero, não devo e não vou. Eu não posso, não quero, não devo e não vou. Mexer, bulir, sequer tangenciar o sistema de crenças religiosas de vocês. Está claro? Então, absolutamente tudo que eu disser nessa sala de aula, você vai memorizar para provar. Você vai vomitar na prova. E pronto. Pegue as suas crenças religiosas e deixe-as muito, 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 muito resguardada no coraçãozinho de vocês. Pô, Vitão, mas o que você falou ali, conflitou. Opa, está resguardada a sua crença religiosa, não tem conflito, ela está resguardada. Você vai ouvir o que eu disse, vai vomitar na prova. Vomitou. Pega o resultado que você quer e esqueça o que eu disse. Está bom? Resguarde as suas crenças religiosas. Eu não sei qual é, mas ela tem o meu mais profundo respeito. Eu não sei qual é, mas ela tem o meu mais profundo respeito. Eu não sei qual é, mas ela tem o meu mais profundo respeito. Foi. A partir de agora, então, eu me sinto muito livre para poder apresentar os conceitos, tá? Porque não haverá conflito. As suas crenças estão absurdamente resguardadas. Você vai ouvir o que eu tenho para dizer. vomitar na prova, dois dias depois, esquece e vida que segue. Nesse caminho, então, as ideias de Jesus de Nazaré ganham muita expressão, ganham uma dimensão gigantesca no Oriente e Sul da Europa, pouquinho do norte da África, mas, sobretudo, Oriente e Sul da Europa. Então, ganha muita, muita força, surge uma instituição de muito poder, que é a Igreja Católica Romana, e, por ocasião do fim do Império Romano, a Igreja Católica Romana é a única que se sustenta. Estabelecido isso, é ela quem vai dar as cartas, a partir de agora, estamos no século V d.C. Nesse exato instante, o que vai vigorar, o modo de produção que vai vigorar na Europa é conhecido como feudalismo. Então, o modo de produção que vai vigorar na Europa sob a tutela da Igreja Católica Romana, a partir do século V, é o feudalismo. O feudalismo é, portanto, um modo de produção. Idade média é o período que vai do século V ao século XV. Feudalismo é modo de produção. Esse modo de produção feudal vai sofrer uma crise muito forte no século XVI. E a crise do modo de produção feudal abrirá as possibilidades para o desenvolvimento de um outro modo de produção. E esse outro modo de produção é o capitalismo. Então, eu quero que você entenda que o modo de produção que antecedeu ao capitalismo foi o modo de produção feudal. O modo de produção capitalista passa a vigorar ali a partir do século XVI. A partir do século XVI. Até aqui, claríssimo, posso dar continuidade? Ótimo. Ótimo. Para que eu consiga dar continuidade, eu vou fazer um rápido passeio com você de muita importância. Então, para tudo o que está fazendo e foca no Vitão. Para tudo o que está fazendo e foca no Vitão. Vamos lá para você entender isso bem. Eu quero que você, para eu continuar essa história, eu quero que você entenda o que vem a ser modo de produção. Então, para você entender toda essa história, eu quero que você entenda o que é modo de produção. Para você entender modo de produção, eu preciso fazer um rápido histórico com você. E esse histórico vai ser bastante importante. Ali pelos idos do século XIX, vai surgir uma nova ciência chamada sociologia. A sociologia, ela nasce a partir daquilo que a gente chama dos três porquinhos. E quem são os três porquinhos que determinaram o nascimento da sociologia? Emílio Durkheim, que, entre outras obras, escreveu Suicídio, talvez a sua obra de maior relevância. Max Weber, que, entre outras obras, escreveu Ética Protestante e o Espírito Capitalista. e Karl Marx, que, entre outras obras, escreveu O Capital. Esses três nomes são nomes de muita relevância porque fundaram uma nova forma de reflexão chamada sociologia. até aqui comigo. Desses três nomes que têm muita relevância, eu vou chamar a sua atenção para um deles. Eu vou chamar a sua atenção para um fulano chamado Karl Marx. E por que o Marx vai ter relevância para a gente? Porque é ele quem vai ajudar a gente a entender o conceito de modo de produção. Então, é o Marx que vai ajudar a gente a entender o conceito de modo de produção. Então, venha comigo porque isso aqui é muito importante. Mas, antes de dar continuidade, eu quero lembrar para você uma coisa. Como é que a gente faz para fazer ciência? A gente observa um fato. Diante da observação, a gente faz uma pergunta. Diante da pergunta, a gente vai em busca da resposta. Uma vez respondido, a gente testa essa resposta. Se der bom, vira teoria. Se não der bom, você rechaça e começa o processo de novo. Como é que se dá a busca por essa resposta? Uma vez feita a pergunta, para que você possa ir em busca da resposta, você precisa de ferramentas. O primeiro grupo de ferramentas, quem vai te dar, é a disciplina que você vai escolher. Então, você vai escolher uma primeira lente. Ah, eu vou responder essa pergunta a partir da sociologia. Eu vou responder essa pergunta a partir da história. Eu vou responder essa pergunta a partir da matemática. Então, deixe-me dar um exemplo bastante atual. Eu quero saber por que ainda não existe na região serrana do estado do Rio de Janeiro uma força-tarefa que reúna um conjunto de cidades para que possam se ajudar mutuamente em caso de um desastre. Então, o que eu quero dizer? A região serrana do Rio de Janeiro ela está sempre diante da possibilidade de um desastre. Então, não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Já que sabemos que isso vai acontecer, por que ainda não há uma força-tarefa de todas as cidades do estado ou pelo menos de todas as cidades onde isso pode acontecer em contínuo treinamento inclusive com a população para quando a tragédia acontecer? Ou, como criar essa força-tarefa? Está claro que temos uma boa pergunta nas mãos? Para responder essa pergunta a gente vai usar uma lente. Eu vou usar a lente da geografia. Eu vou avaliar barrancos, eu vou avaliar a maneira como a população se distribui naquele espaço. Ah, não! Para fazer isso eu vou usar a lente economia. Eu vou avaliar quais são os links de conexão entre as economias locais, quais são os links de como as economias reagem diante da tragédia, quais são as consequências. Ah, não! Eu vou usar a lente sociologia. Eu quero saber o seguinte, como são as interações entre os poderes, como são as interações entre as organizações, como são as interações entre as pessoas, entre as lideranças para que eu consiga... Eu escolho uma lente. Uma vez escolhida uma primeira lente, eu preciso escolher uma segunda lente. Porque se eu falo assim, ah, eu vou escolher a lente sociologia. Tá, mas quem vai te orientar? Durkheim? Weber? Marx? Manuel Castles? Zygmunt Bauman? Quem vai ser o autor que vai te pegar pela mão? Ah, eu vou usar a lente economia. Ah, mas quem vai te orientar? Davi Ricardo? Adam Smith? Ah, não! Eu vou usar a lente filosofia. Tá, mas quem vai te orientar? Habermas? Aristóteles? Tá claro! Então, você precisa de lentes. De lentes. Quem é a lente que te orienta na percepção daquele evento? Então, qual é a lente que você está usando da disciplina e qual a lente que você está usando do autor ou dos autores? É nesse sentido que aqui a gente tem um problema. O que é modo de produção? E para responder a pergunta o que é modo de produção, nós vamos usar a lente sociologia e a lente Marx. Tá claro? Marx, como sociólogo, foi gigante. Marx, como filósofo, foi menor. Marx, como economista, ainda menor. Mas, inegavelmente, como sociólogo, gigante. Capacidade de interpretação de mundo, muito interessante, muito criativa. Como filósofo, deixou a desejar. Como economista, ainda mais. Então, é nesse Marx, sociólogo, que a gente está focado nesse momento. E qual é a informação que a gente tem? O Marx vai dizer, olha, o modo de produção, ele determina, na verdade, uma infraestrutura. O modo de produção, ele, na verdade, determina uma infraestrutura. Eu quero que vocês mantenham o hífen, tá? Porque é da tradução do alemão. Essa infraestrutura é o modo de produção. Então, olha, olha que ideia criativa. existe uma infraestrutura e essa infraestrutura é o modo de produção. O ponto é, essa infraestrutura determina, olha como o cara foi criativo, determina uma superestrutura. Não entendi, Vitão. Então, o modo de produção, a infraestrutura, determina uma superestrutura. O modo de produção determina o modo de viver. Onde está a sacada criativa? Onde está a sacada genial de Marx? É quando ele percebe que a infraestrutura, o modo de produção, determina o seu modo de viver. Eu vou dar exemplos para você entender. O modo de produção capitalista, ele tem por objetivo central a manutenção do capital. Não estou dizendo que isso é bom, não estou dizendo que isso é ruim. Verão que ao longo das minhas aulas, zero julgamento de valor. Tá bom? Viver é difícil para todo mundo, cada um precisa escolher as suas verdades. Uma vez escolhidas as suas verdades, vão ter que se haver com ela. Ou seja, cada um tem o direito de ir para o céu ou para o inferno da maneira que lhe aprover. Mas entendam, são só escolhas de verdade. Então você escolhe a verdade A, o outro escolheu a verdade B e cada um vai viver de acordo com a verdade que escolheu. O resultado final, 2,1, aproximadamente 2 quilos de pó de carbono que sobra. Não tem muita negociação. a única certeza inequívoca, a morte. Fora isso, só há dúvidas. Fora isso, só há dúvidas. De modo que você escolhe meia doze de três ou quatro verdades na qual se agarrar porque é insustentável a ideia de que você não tem verdades absolutas. É insustentável. Então eu e você nos agarramos a três ou quatro verdades como se fossem boias para nos segurar porque senão, o que seria de nós? O que seria de nós? Então, vou dar exemplos. O modo de produção capitalista, o centro é o capital. Na dimensão lucro e na dimensão propriedade privada. Então capital sustentado pelo lucro, capital sustentado pela propriedade privada. Beleza. Observem que a gente passa a vivenciar isso no nosso cotidiano. Então você diz assim, o que eu vou lucrar com isso? Não sei se vale a pena investir nessa relação. Ou soma ou some. Observe que você ou não dá alternativa porque somar ou somar ou a alternativa é somar e sumir. Não é dividir, não é subtrair. você tem muito mais facilidades com contas de somar e multiplicar do que com contas de subtrair e dividir. A prova maior de que um modo de produção determina o modo de viver é que o fulano diz, eu pedi, Deus doblou. Ora, você pode abordar esse sujeito para o carro dele e diz, Deus é pai, se Deus é pai e somos todos filhos, somos irmãos, se ele doblou para você, ele doblou para mim também. Vamos dividir? Mas aí feriria um elemento central do modo de produção que é a propriedade privada. Claríssimo. O modo de produção determina um modo de viver. Não te incomoda, é curioso não te incomodar como você mais a mais vira um número. Você é CPF, você é RG, você é... Me ajudem. Você é uma nota, você manda um texto na forma de redação e volta 800, você manda um texto e volta 900, você manda um texto e volta 960. Não é possível que não te incomode a ideia do seu texto ser transformado num número. você é um número de inscrição. Você é um número, você é o tempo todo um número, porque você é o tempo todo matematizável para atender as demandas do modo de produção do qual você participa. Claríssimo até aqui? Com isso, então, você agora tem um pouco mais de ferramentas para entender o modo de produção capitalista. Entender que ele, na sua dimensão econômica, não fica restrito à sua dimensão econômica. ele se infiltra por sua vida cotidiana. Imagina, na hora de criar a sua meta maior, na hora de criar a sua meta primária, a sua meta principal, você disse, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero viajar, eu quero ter o meu namorado, a minha namorada, meu filho, minha filha. olha como o pronome possessivo aparece o tempo todo. E aí você se pergunta por que nenhum templo hoje discute a morte. Não tem uma missa que eu tenha ido, não tem um culto que eu tenha ido, não tem uma celebração da qual eu tenha participado no ocidente que discuta a morte. Gente, nós vamos morrer. Vamos conversar sobre isso? O que acontece depois que a gente morre? Porque essa é a única certeza. Então, vamos aqui sentar e conversar sobre o seguinte, vamos morrer. o que vai acontecer depois? Porque se depois é o eterno, seria melhor a gente ficar mais atento no depois do que no antes. O antes é rápido. Então, seria muito bom que a gente conhecesse o que vai acontecer depois. Mas não tem. E por que não tem? Porque morrer pressupõe não ter, morrer pressupõe não acumular. Caixão não tem gaveta, mortalha não tem bolso. Se caixão não tem gaveta e mortalha não tem bolso, se na morte você não tem, se na morte talvez você nem seja, fica evidente que não queremos discutir aquilo que extrapola as fronteiras do modo de produção do qual participamos. Não há lucro e propriedade privada no pós-morte. Claríssimo. E aí você começa a se escarafunchar então, para entender que uma boa parte das suas reflexões estão dentro do modo de produção do qual você participa. Pouco antes de dormir, você pensa no que não tem e no que você quer ter. Você se angustia pelo que não tem e você almeja o que você quer ter. Você ambiciona como se não bastasse. Você tem propagandas, você tem redes digitais, você tem televisão, internet, você tem os seus canais o tempo todo fomentando em você, girando em você aqui, né? Pegando você nesse círculo, né? Pega aqui abaixo do pescoço e acima do joelho. Todas as propagandas orientadas para você aqui, abaixo do pescoço e em cima do joelho. Porque ninguém vai mandar você pensar. Vai mandar você, ó, pá, fome, desejo, fome, tesão, fome, tesão, fome, tesão. O tempo todo, o tempo todo. Então, onde você abre tem apelo emocional para você, para o seu conjugal, apelo emocional para você, para a sua sexualidade, apelo emocional para você comer, apelo emocional para você comprar, apelo emocional para você ter, 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 ter. De modo que passamos a confundir o ter e o ser. Você passou a ser o que você tem. Confundimos o ter e o ser. Você passou a ser o que você tem. Claríssimo. Não entendi, Vitão. É, ué. Quando você passa a confundir o ter e o ser, você passa a confundir o fútil e o útil. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um relógio que ele tem ponteiro e digital. Eu tenho um relógio que ele tem ponteiro e digital. Um relógio muito importante para quem vive no eixo Brasil-Portugal, Rio-Lisboa. Poxa, eu vivo no eixo Rio-Lisboa. Seria muito bom que eu tivesse um relógio com duas horas, porque eu posso saber que horas é em Lisboa, que horas é no Rio de Janeiro e não incomodar ninguém caso precise falar com essa pessoa. Claríssimo. Mas eu não vivo entre dois fusos horários porque o meu relógio tem digital e ponteiro. eu confundi o fútil com o útil. O meu relógio tem cronômetro. Eu tenho cara de atleta. Eu tenho pinta de atleta. Para que cronômetro? O meu relógio vai até não sei quantos metros de profundidade no oceano. Eu não mergulho. O máximo que eu faço é pegar um snorke ou vou colocar dois cilindros e até ali dez, quinze metros. Na confusão do fútil e útil, na confusão do ser e do ter, eu e você estamos nos perdendo dentro do modo de produção do qual participamos. Precisamos o tempo todo atender a sua demanda por lucro e propriedade privada. Esquecidos que estamos cada vez mais de quem somos. Tentando preencher isso com o que temos, esvaziamos-nos a cada dia. e aí explodimos em doenças psíquicas. O primeiro DSM tinha 60 doenças, o último DSM tem mais de 400. Por que tivemos um salto de 60 doenças psíquicas para 400 doenças psíquicas e vai aumentar ainda mais? Porque confundimos o ter com o ser. E no vazio que criamos nessa confusão, tentamos preencher encher com produtos que não vão dar conta. Eu tinha uma amiga, tenho ainda, que ela queria sempre perder dois quilos. Era impressionante. Independente do corpo que ela estava, ela estava sempre querendo emagrecer, querendo emagrecer, querendo emagrecer, querendo perder dois quilos. Um dia, de maneira muito delicada e gentil, eu disse para ela, amiga, você não quer emagrecer. Você quer se livrar do peso de existir. Pegou? Porque se você é, está atrelado ao que você tem, viver é cada vez mais insuportável. Claríssimo. Posso continuar? se eu posso continuar, me dá um S de sim aí. Se eu posso continuar, me dá um S de sim, vai. Quem está entendendo, me dá um eu. Quem está entendendo, me dá um eu. Um eu. Eu. Legal. Fizemos aqui, fizemos aqui cinco, apresentamos no caminho os cinco grandes primatas, que merecem menção. Os cinco grandes primatas são chimpanzé, urangotango, gorila. Qual o outro que está faltando aqui, amigo? Almoçapiens. Dei essa cola aí. Toda hora eu esqueço uma impressionante. Gibão, obrigado. Toda hora eu esqueço uma impressionante. Gibão. E aí, uma vez que tenhamos estabelecido os cinco, os cinco grandes primatas, a gente fez um rápido passeio para o Homo sapiens e a gente lembrou que tem o Australopithecus e depois aparece o Homo erectus, o Homo neandertalis, vou até melhorar isso. Homo erectus, Homo neandertalis e Homo sapiens, que é a nossa espécie. Esse sapiens é de sabedoria, de conhecimento. Eu tenho minhas dúvidas, mas o pessoal acredita nisso, então eu deixo aí. A gente quer saber se existe vida inteligente em outro planeta, partindo do pressuposto que somos inteligentes. Então, deixa eu te contar o que eu acho. Deixa eu te contar o que eu acho. Subo sim, subo sim. Aqui a gente tem um marco importante, então, há 150 mil anos, há 150 mil anos, a gente tem o nascimento, o aparecimento do Homo sapiens sapiens, coisa de 10 mil anos antes de Cristo, a gente tem a era do gelo, coisa de 4 mil anos antes de Cristo, a gente tem o nascimento da escrita, o fim da história ágrafa e o início da história grafada, a história com escrita. chamei atenção aqui para o ano de 2000 antes de Cristo, onde aparecem grandes civilizações e aí chamamos atenção aqui para uma sequência. A sequência foi Império Grego, os Macedônicos e os Romanos. E aí chamamos atenção para um evento importantíssimo aqui que é o nascimento de Jesus de Nazaré. Se você você pode ou não acreditar no Jesus o Cristo, tá? mas de fato o Jesus de Nazaré é de uma relevância assustadora porque a partir do desenvolvimento da sua forma de reflexão chamada de cristianismo a partir do desenvolvimento da sua forma de reflexão chamada de cristianismo a gente cria fundamentos muito poderosos para o fim do Império Romano. a ideia de Jesus é muito legal de fato ganha muita força. Aqui então a reboque dessa reflexão tem o surgimento da Igreja Católica Romana junto com a Igreja Católica Romana o modo de produção feudal o feudalismo. E aí a gente tem uma crise do modo de produção feudal e a crise do modo de produção feudal vai desenvolver um outro modo de produção do qual vamos falar agora que é o capitalismo. Então estamos aqui pelos idos do século XVI. Claríssimo! Bom demais, né? vai, tempo do printão tempo do printão tempo do printão tempo do printão pode ser aqui? É isso? Essa aula é o tipo de aula que vale a pena assistir mais de uma vez, gente? Sim ou não? porque é uma aula estruturante entendam isso, tá? Existem aulas que são estruturantes existem aulas que elas vão estruturar uma forma de pensar e a partir daqui você vai começar a encaixar melhor os termos ah, entendi ah, entendi né? ah, entendi tá claro? Então vamos lá o que eu quero que você entenda sobre o capitalismo três coisas a primeira coisa que eu quero que você entenda sobre capitalismo são suas fases então o capitalismo ele teve três grandes fases peraí deixa eu melhorar isso quero tornar isso ainda mais elegante o capitalismo na sua dimensão fases eu quero que você entenda o capitalismo teve três fases uma primeira fase a gente chama de comercial uma primeira fase a gente chama de comercial essa fase comercial ela aconteceu entre os séculos 16 entre o século 15 entre o século 15 e o século 18 o seu fundamento como o nome já diz é o comércio então você vai dizer pô então desculpa mas isso parece até chovendo molhado porque não existe capitalismo sem algum tipo de comércio eu concordo mas aqui é pra frisar a ideia de que a gente comprava cana vendia cana comprava açúcar vendia açúcar comprava vendia comércio eleirinha eu tô didático hoje tá assim tá assim sentir firmeza não quem tá achando a aula didática não tá sério tá bom de verdade quem tá achando a aula didática me dá um eu aí esse capitalismo comercial ele vai ter um fator de expansão por que que ele se expande para levar a fé cristã olha como a gente é legal a gente não expande pra levar capitalismo a gente expande pra levar a fé cristã pra onde para a américa então o capitalismo comercial vigora entre os séculos 15 e 18 o seu pilar fundamental é o comércio expansão e fé cristã ah preciso lembrar isso pra você onde quer que você veja a palavra capitalismo eu preciso que você lembre que há dois pilares muito importantes quais são eles gente lucro e propriedade privada tá bom lucro e propriedade privada isso é bom ou ruim depende de qual lado você tá como tudo na vida né depende de qual lado você tá tá bom dependendo do lado que você tá é bom dependendo do lado que você tá é ruim off course off course claríssimo até aqui posso seguir eu tô gostando muito da aula muito né acabou né valeu capitalismo industrial no capitalismo industrial ele vai vigorar entre os séculos 18 e 19 capitalismo industrial ele vai vigorar entre os séculos 18 e 19 como o nome já diz o seu pilar principal é a indústria é exatamente aqui que aconteceu a revolução industrial o que vem a ser a revolução industrial num primeiro momento a nossa produção era artesanal era artesanato num segundo momento manufatura feito à mão mas já arrumado numa forma produtiva num terceiro momento maquinofatura a gente passa a utilizar as máquinas no momento em que a gente passa a utilizar a máquina de fato a gente tem um salto do artesanato pra manufatura mas agora da manufatura para maquinofatura o salto é estrondoso né o salto é estrondoso eu vou te dar uma ideia do quanto o salto é estrondoso alguém que nos últimos dias conversou com algum chat foi tirar dúvida de alguma coisa e conversou com algum chat alguém alguém não tá você quem já conversou com algum chat na vida pronto isso eu não sei se você sabe mas a chance de ter alguém ali por trás é traço tá se você conversou com um chat provavelmente você conversou com uma máquina e você achando que estava falando com alguém né vamos lá então entre o século dezenove dezoito século dezenove indústria a gente vai levar adiante a ciência para África Ásia e Oceania é tem nome na foto isso África Ásia e Oceania a gente já tem inteligência artificial para correção de redação aliás a gente já tem inteligência artificial para fazer redação né colocaram um robô para fazer redação e colocaram um desses concursos e ele ficou em segundo lugar vamos lá comercial industrial e financeiro o capitalismo financeiro vigorou vigora né entre o século 20 até os dias de hoje é possível que o seu professor tenha dito tenha falado do capitalismo técnico científico é possível que tenha falado de capitalismo líquido é possível que você tenha lido isso em algum livro mas de fato nas provas ainda é cobrado esse capitalismo financeiro tá bom pode ser isso maluco pode ser isso aqui vai ser focado nos bancos então eu quero que você entenda que a gente deu início aqui a uma enorme financeirização do mundo sério isso palmeirinho medo hein muito medo isso é sério expansão aqui mundo então o capitalismo financeiro vai vigorar entre os séculos 19 entre os séculos 19 e atualmente ah peraí peraí não faltou dizer aqui um negócio muito legal por que que a gente tá fazendo isso a gente não tá expandindo o capital pelo capital o que é isso a gente agora tá levando os direitos humanos direitos direitos humanos não é isso gente agora a gente leva direitos humanos se você ainda não assistiu a minha aula sobre sobre Hannah Arendt eu preciso que você assista essa aula amigos maratonem os canais do VP e VQ maratonem os canais do VP e VQ porque aí você vai ter mais instrumentos vai ter mais ferramentas pra poder entender o jogo que a gente joga tá bom então vamos lá o que Hannah Arendt vai dizer ora eu sou judia de nacionalidade alemã mas nos Estados Unidos se eu não tiver cidadania estadunidense não tenho os meus direitos assegurados se em território estrangeiro eu não tenho meus direitos assegurados não há direitos humanos claríssimo não há direitos humanos claríssimo então se um cidadão alemão uma cidadã alemã em território estadunidense não tem direitos humanos não tem os seus direitos assegurados o direito não é humano o direito está sob a tutela de um Estado e para existir um Estado é preciso que haja soberania povo e território soberania povo e território então se não houver soberania povo e território não há Estado sem Estado não tem direito did you get it did you get it então que raios de direitos humanos é esse que se fala nas organizações das Nações Unidas se os direitos não são assegurados para o caso de nacionalidades que não sejam abraçadas naquele país maravilhoso claríssimo faltou dizer para você o nome né porque insistindo o nome insiste o bicho então como diria Guimarães Rosa é preciso dar o nome capitalismo comercial a expansão a gente chama de colonialismo no capitalismo industrial a expansão a gente chama de imperialismo e no capitalismo financeiro a expansão a gente chama de globalização alguém pode fazer uma eu vou fazer fazer um print disso e mandar para mim no privado por favor porque ficou lindo alguém pode fazer um print disso e mandar no privado para mim por favor porque ficou bonito demais isso foi meus amigos caraca que orgulho desse quadro que quadro né é nesse momento que você vai tempo do print 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 é nesse momento que você vai levantar a mão e vai falar Vitão ah fácil fácil peraí peraí uma pose uma pose foi isso gente coloquem essas fotos coloquem no instagram façam propaganda de vocês eu estudando antes do carnaval eu estudando em fevereiro eu no mundo digital no mundo discutindo no mundo discutindo metaverso mcdonald's já está no metaverso disney já está no metaverso e o meu jovem o jovem brasileiro diz que eu não aprendo no online é ou fácil é nesse momento então que você vai dizer assim mas ninguém gritou contra essa ideia é é é unânime não houve nenhum movimento nenhuma reflexão em oposição sim sim houve e chamamos de genericamente de socialismo dividido em duas partes o socialismo utópico da primeira metade do século 20 o socialismo utópico da primeira metade do século 20 e com saint simon e praudon alguém pode me dar uma cola de praudon então o socialismo utópico com saint simon e praudon eu vou escrever se eu tiver errado vocês me corrigem vê se é isso e o socialismo científico proposto por marx tá certinho opa obrigado malu proposto por marx e engels o socialismo como 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 proposta alternativa ao modo de produção capitalista ele tem duas dimensões utópico com simon e praudon científico com marx e engels poderíamos falar também aqui do anarquismo uma proposta bastante bastante criativa mas que de fato ficou só no imaginário quem puder dar um google it pra mim vê se é isso mesmo kropotkin e bakunin quem puder dar um google it pra mim vê se acertei kropotkin e bakunin o que chama atenção aqui e merece menção o que o marx faz não é propriamente pelo menos na perspectiva do marx propor uma revolução na perspectiva do marx e por isso ele chama o seu socialismo de científico na perspectiva do marx e por isso ele chama o seu socialismo de científico ele está fazendo uma previsão então ele diz da mesma forma que o modo de produção feudal tinha muitas contradições isso trouxe uma crise e nasceu o modo de produção capitalista o modo de produção capitalista também tem muitas contradições por isso ele vai sofrer de uma crise e vai nascer o modo de produção socialista então marx diz países capitalistas industrializados em crise criarão as condições materiais para o desenvolvimento de uma revolução então é mais do que propor ele está prevendo é mais do que propor ele está prevendo claríssimo então qual é a proposta ora contradições dentro do feudalismo determinaram o seu fim contradições dentro do capitalismo determinará o seu fim o capitalismo substituiu o feudalismo o socialismo substituirá o capitalismo pegou did you get it quem acompanhou me dá um eu quem acompanhou me dá um eu eu nessa nessa proposta é nessa esteira aí eu quero que você entenda é nessa esteira que nasceram os processos revolucionários então nessa esteira do socialismo olha pra cá pra você entender nessa esteira do socialismo é do marx nessa esteira do socialismo do marx nasceram as revoluções que revoluções nasceram dessa esteira vamos lá que revoluções nasceram dessa esteira vamos lá pra você entender quem não entendia isso pra quem pra quem o encontro de hoje tá dando muita clareza sobre isso sobre esse assunto me dá um eu pra quem o encontro de hoje tá dando muita clareza sobre esse assunto me dá um eu pra eu ter uma ideia tá tipo Vitão já conhecia mas agora tá mais claro é isso isso vai lá garoto vai lá garoto beleza vamos lá o socialismo do marx ele vai ter algo de muito interessante olha pra cá o socialismo do marx ele vai ter algo de muito interessante que são as revoluções propriamente ditas o que significa dizer isso que a partir da leitura do marx nascem as revoluções então vamos lá a revolução leninista que aconteceu na Rússia a revolução maoísta que aconteceu na China a revolução castrista que aconteceu em Cuba e aí eu preciso que você compreenda que apesar do fundamento principal ser um só ou marx as propostas revolucionárias são muito distintas entre si então quem quer que coloque no mesmo balaio a revolução maoísta e a revolução castrista quem é que quem quer que coloque no mesmo balaio a revolução leninista e a revolução maoísta ou é cínico ou é mal informado claríssimo então vale para digressões vale para conteúdo vale para erudição histórica você entender você entender que a aplicação da reflexão marxista ganhou contornos leninistas na Rússia revolução russa maoísta na China revolução chinesa castrista em Cuba revolução cubana inclusive vale mencionar as datas 1917 eu vou até ser mais ousado vou até ser mais ousado 1917 a 1921 1949 a 1976 1959 até hoje até hoje entre os teóricos que merecem menção são muitos muitos gramas alguém pode dar um google it pra mim ver se eu escrevi gramas certo gramas rosa luxemburgo bauman professor a da China foi quando começou 1949 obrigada eu agradeço david harvey aliás vitão eu tinha muita eu tenho muita vontade de ler os três volumes do capital eu tenho muita vontade não vai que você é doido né eu tenho muita vontade de ler os três volumes do capital obrigado obrigado gente eu tenho muita vontade de ler os três volumes do capital então você vai ler dois volumes do harvey primeiro tá bom que são para entender o capital para entender o capital até aqui claríssimo posso dar sequência ao raciocínio ótimo então agora eu volto aqui em cima um pouquinho para você entender então vamos lá um rápido um rápido sobrevoo no que fizemos até agora tratamos do conceito de modo de produção para tratar do conceito de modo de produção lançamos mão de uma disciplina que é a sociologia dentro da disciplina que é a sociologia lançamos mão de um autor chamado Karl Marx Marx vai descrever o modo de produção como aquilo que ocupa a infraestrutura sendo aquilo que ocupa a infraestrutura é ele que vai determinar a superestrutura é ele que vai determinar o modo de viver uma vez estabelecido isso fizemos um rápido sobrevoo do desenvolvimento da nossa espécie lembramos que ela é ela é ela tem o mesmo braço evolutivo dos cinco grandes grupos dos cinco grandes primatas então é comum alguém dizer ah Darwin disse que o homem veio do macaco o Darwin nunca disse que o homem veio do macaco o Darwin era um cientista não era maluco então o que Darwin vai dizer é chimpanzé orangotango gorila gibão homo sapiens apresentam o mesmo tronco evolutivo olhando olhando apenas para nossa espécie consideramos os seus gêneros erectos neandertales e sapiens uma vez estabelecido isso fizemos um rápido histórico da nossa espécie ela surge aproximadamente 150 mil anos é nômade até 10 mil anos antes de Cristo quando acontece a era do gelo 4 mil anos antes de Cristo nasce a a história grafada nasce a escrita então antes de 4 mil anos antes 4 mil anos antes de Cristo para trás pré-história ou história ágrafa 4 mil anos antes de Cristo para frente é a história ou história grafada história escrita cerca de 2 mil anos antes de Cristo aparecem grandes nomes grandes lideranças de de relevância moisés para o povo hebraico zoroaste para o povo persa confúncio para o povo chinês e ali por diante desenvolve-se com muita força os gregos na sua sequência o império macedônico com Alexandre o grande não deixa herdeiros Roma então cresce cresce muito império romano ganha muita força sul da Europa norte da África Oriente Médio enquanto império romano se desenvolvia enquanto império romano crescia um fulano chamado Jesus de Nazaré emplaca ideias muito muito interessantes muito muito criativas no início da nossa era e a partir daí cria fundamentos para o nascimento de uma instituição muito poderosa que é a igreja católica romana a partir daí me parece que vale menção a partir daí o cristianismo vai passar por três grandes reformas a partir daqui o cristianismo vai passar por três grandes reformas então primeira reforma cria os ortodoxos a segunda reforma vai criar os luteranos as mulheres as mulheres mandavam eram deusas não eram deuses é é porque elas eram responsáveis pela fecundação eu vou dar um exemplo para você daqui a pouco então primeira reforma nasce cristianismo católico romano é a primeira versão cristianismo católico romano é a primeira versão aí tem uma primeira reforma que nasce a igreja ortodoxa tem a segunda reforma e aí vai nascer a igreja luterana e os seus desdobramentos a igreja calvinista e os seus desdobramentos a igreja anglicana e os seus desdobramentos claríssimo e aí o cristianismo passa por uma terceira reforma a primeira reforma foi no século onze a segunda reforma foi no século dezessete e a terceira reforma foi no século dezenove aí vai aparecer a reflexão kardecista a reflexão mórmon e a reflexão dos testemunhos de Jeová foi então primeira reforma segunda reforma terceira reforma se você frequenta a igreja cristã você provavelmente está encaixado em uma dessas reformas a igreja não é luterana mas ela deriva da igreja luterana não é calvinista mas deriva da calvinista não é mórmon mas deriva dela não é kardecista mas deriva dela e assim por diante did you get it ótimo sim até 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 a vida sedentária eram as mulheres que davam as cartas porque as mulheres é que eram responsáveis pela fecundação então eu vou dar um exemplo nas ilhas trombrian moram os trombriandeses e quem estudou esses caras foi um fulano chamado malinovski deem um google it aí pra vocês olharem pra cara do malinovski o malinovski então estuda os trombriandeses e olha que barato guia os trombriandeses acreditam que a 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 só tem mãe não tem pai e por que só tem mãe não tem pai porque a mulher é fecundada à noite pelo grande espírito então à noite a mulher é fecundada pelo grande espírito e aí nasce o rebento a criança não tem pai só tem mãe pegou então essa essa forma de reflexão era muito mais comum malinovski essa forma de reflexão era muito mais comum na vida nômade porque ninguém sabia como a mulher engravidava né de uma hora pra outra mulher aparecia grávida gente ela tem o poder de gerar a vida né quem assistiu moana ela é a própria nefit lembram de moana e moana quem é a deusa que determina a vida quem é gente é homem mulher que determina a vida de moana né e por que que ela determina a vida porque ela engravida a mulher de repente aparecia com a barriga desse tamanho de repente dali nascia uma criança careca gente o que aconteceu com ela ela tava andando aqui de repente uma barriga tava andando um pouco mais de repente uma criança meu Deus esse ser gera vida então ela era nossa as mulheres eram moana pegou moana 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 quem lembra da cena aí quando acaba o nomadismo quando acaba o nomadismo a rapaziada começa a olhar e fala pô estranho estranho começa a ver a vaca com o boizinho começa a ver o cachorro com a cachorrinha começa a ver o coelho com a coelhinha começa a ver tem uma coisa errada aí eu tenho a impressão que os homens tem alguma participação e aí o jogo muda pra boa parte das tribos no Brasil por exemplo a criança não tinha mãe só tinha pai porque dentro do espermatozoide o espermatozoide ele é um homenzinho ele é um homúnculo o espermatozoide ele é um homúnculo então a mulher é só uma espécie de caixa uma espécie de como chama de repertório de como chama de estoque de caixa mesmo onde a criança se desenvolve então a criança tinha pai mas não tinha mãe é uma incubadora boa uma incubadora um depósito isso a criança tinha pai mas não tinha mãe pegou? essa ideia de criança ter pai e mãe é muito recente ter pai e mãe com afeto é ontem ter pai e mãe com afeto é ontem né é a gente tem uma carta eu tenho essa carta inclusive o Rousseau escreve uma carta para uma das suas amantes dizendo a minha filha morreu e eu estou triste porque ele tem que explicar porque está triste gente Rousseau no século XVIII Rousseau no século XVIII a ideia de que existe pai e mãe e a ideia de que pai e mãe nutre pelo seu rebento algum tipo de afeto é muito recente é muito recente claríssimo até aqui é essa ideia de que bota aqueles filmes antigos com a mãe segurando a criança então deixa eu te contar a verdade foi gente aí a gente segue capitalismo tem lucro e propriedade privada e ele é dividido em fases aqui eu quero chamar a sua atenção para algo de muito importante o que faz rodar o capitalismo o seu modelo político econômico então para tudo que eu deixei para o final vem comigo então eu volto professor pode voltar um pouquinho nos teóricos isso alguém alguém fez esse printão e pode mandar nos grupos para mim meu tempo está muito estouradão mas eu se não conseguir eu volto para lá ou alguém pode mandar os teóricos manda os teóricos no chat aí para mim então modelo se não conseguir eu volto modelos políticos econômicos o primeiro que aparece é o mercantilismo e qual a proposta do mercantilismo a proposta do mercantilismo é um estado autoritário um estado autoritário um estado interventor e por que o estado é autoritário por que o estado é interventor porque Maquiavel e Hobbes acreditam acreditam que se não houver um estado forte esse estado caminhará para uma barbárie Hobbes chega a dizer em O Leviatã o homem sozinho é fraco diante dos seus medos diante de suas angústias em busca de sexo e força o homem se torna violento o homem é o lobo do homem sejamos o lobo do lobo do homem sejamos o lobo do lobo do homem claríssimo ora se o homem é o lobo do homem é imprescindível que haja um estado forte e autoritário e interventor acontece que surge um outro fulano chamado Adam Smith e ainda um outro chamado Davi Ricardo e o Smith vai dizer olha não é verdade se você soltar o homem a própria sorte ele caminha para o próprio desenvolvimento logo cabe ao estado apenas criar as condições para que esse homem se desenvolva Davi Ricardo ainda pimenta o caldo e diz olha a economia vai ser continuamente organizada por uma lei de oferta e procura por uma lei de oferta e procura é nesse cenário que surge o keynesianismo e o keynesianismo proposto por John Maynard Keynes vai propor um estado interventor mas um estado interventor mais leve um estado que vai transformar impostos um estado que vai transformar impostos em benefícios sociais então aqui vai do século 19 século 18 até 1929 aqui vai de 1939 1930 a 1970 o teórico de referência é um fulano chamado John Maynard Keynes o teórico de referência é um John é o John Maynard Keynes que foi viveiros ah tá estamos juntos estamos juntos obrigado e aí chamar a atenção aqui ainda para os fascismos os fascismos também vão propor vão ter uma proposta interventora vão durar de 1930 a 1945 de relevância aqui nomes como Hitler e Mussolini claríssimo até aqui posso seguir tá bom isso hein tá bom isso tá bom isso hein e aí a gente chega em pleno século 21 e agora a gente tem uma nova proposta e essa nova proposta a gente chama de neoliberalismo então é muito conteúdo Vitão então eu vou morrer vai não eu não morri não interventor o neoliberalismo pressupõe um estado não interventor o neoliberalismo tem dois nomes esses nomes são Mises e Hayek Mises e Hayek claríssimo vigora de 1970 até hoje então quais são os cinco modelos políticos econômicos quais são os cinco modelos políticos econômicos dá pra fazer o printão gente amiguinhos dragão mais amiguinhos pô é o tipo de aula que você sai dela mais inteligente do que entrou sim ou não é o tipo de aula que você sai dela mais inteligente que entrou mesmo quer ver mesmo pra quem já assistiu essa aula várias vezes até porque a arrumação agora é outra olha eu quebrando o estado quem assistiu a aula de ontem quebra de estado então façam isso mexe a perninha se estica se espreguiça então quais são os modelos políticos econômicos mercantilismo liberalismo keynesianismo os fascismos e o neoliberalismo interventores ou não interventores na economia e as suas referências teóricas tá as suas referências teóricas então eu quero saber tudo sobre neoliberalismo tá aí o Mises e o Hayek sugiro ainda um livro chamado a história do neoliberalismo proposta pelo David Harvey bastante interessante bastante interessante tempo do printão tempo do printão tempo do printão tempo do printão claríssimo deixa eu voltar lá em cima Ana Bia tinha pedido né Ana Beatriz pronto na mão aqui minha amiga vê se foi já está lá no grupo ah já está lá brigadão brigadão que time é esse amigo que time é esse tá com dúvida taca no chat tá com dúvida taca no chat pessoal tem dúvida coloca no chat coloca no coloca lá pra gente tá pô não tô com dúvida coloca lá pra gente porque o pessoal vai tirando dúvida ah mas se eu tirar dúvida eu vou atrapalhar o grupo não vai não vai presta atenção toda sala de aula tem pessoal do nível básico aprendizado intermediário revisão avançado velocidade quem já é avançado me empresta só um ouvido e tá resolvendo 130 mil questões foi gente que aula hein foi que aula fala venâncio adoro câmeras abertas pra mim e por vocês eu venho pedindo e vou bater nessa tecla galera durante a aula mantenha a câmera aberta um pouquinho pelo menos pra vocês irem se acostumando a vida acadêmica de vocês vai ser parcialmente online a vida profissional de vocês vai ser online então comecem a se acostumar a ver a própria imagem comecem a se acostumar porque depois o profissional vai te obrigar aqui eu sou né eu tô levantando a bola né gente em dois anos não tem mais instagram não tem mais facebook é metaverso é outro jogo é outro jogo então comece a se preparar pra esse mundo mercantilismo eu vou tentar pode falar eu vou tentar colocar deixar a câmera aberta um pouco pelo menos no começo porque a segunda parte eu vejo bem pouquinho que eu tenho que ir pra escola sim mas pelo menos pra ter uma postura de corpo ficar mais atenta na aula entendeu porque meu horário tá bem apertado e eu realmente preciso sugar tudo que você fala no começo caraca caraca então eu vou pegar o que a Fernanda você falou agora que a Fernanda você tá dizendo pra mim assim outras palavras ela tá dizendo o seguinte o meu tempo bruto é curto então eu tenho que aumentar o meu tempo líquido tá claro já que ela não pode aumentar em quantidade de tempo ela precisa aumentar em qualidade de tempo o pouco tempo que ela tem ela precisa sorver o pouco tempo que ela tem ela precisa aproveitar o máximo possível ela já sacou que câmera aberta exige uma postura né e essa postura coloca você proativo pra estudar proativo pra aprender fato muito bom menina muito bom é isso jogo de adulto né mas na escola quando tiver um tempinho aproveita o professor faltou teve uma aulinha vaga pá aproveita foi gente vamos pra aquele intervalo comercial agora espetacular e a gente já volta beijos seus lindos aah aah me é me Obrigado.